Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. Atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. E você torce aqui, no SBT. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. Luta por ela, é guerreiro. Vai tocando bem agora. Esse é o jogo. O jogo 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 é o jogo. Tchau. 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 Presta e bate aí e diz A felicidade mora aqui Fazendo uma ótima partida Encheu o pé Sempre ele, sempre ele, sempre ele Você está vendo de novo Ele é sempre uma grande emoção Você nunca sabe onde vai parar o chute dele Às vezes até para dentro Vai vencendo O mais difícil o time fez Gol no adversário Mas pensando bem, o mais complicado vai ser manter essa vantagem Será que vão conseguir? A tentativa com ele Luta por ela, é guerreiro Já vai subindo mais uma vez Tenta chegar a linha de fundo Boa jogada A tentativa com ele É um momento importante Afasta a zaga Conversa com a gente Libertadores no SBT Você que está aí na sua poltrona No seu sofá Está curtindo com a gente A Libertadores com o novo DNA O DNA do SBT Que bacana Que bacana ter você aqui Divirta-se Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.